O santo que está nela impede a manifestação do anticristo. Por isso, se se concretizar da forma que eu creio, nenhum de nós vai ver um anticristo. Às vezes a pessoa fica muito afoita, falando assim, não, eu quero muito saber quem é o anticristo. Quer saber mesmo, irmão? Quero, quero saber muito. Então, pede para ficar. Pede para Deus para você ficar, que aí você vai ver anticristo, eu faço profeta, vai ver tudo. Eu prefiro ficar sabendo lá do céu. Quando eu chegar lá no céu, pergunto, Jesus me conta quem foi, e para mim está tranquilo. Porque realmente, nós não queremos o anticristo. Outro ponto é a necessidade de um intervalo. O que a igreja vai ficar fazendo no céu esse tempo? Eu vou falar isso, talvez não nessa aula, mas no máximo na outra. Vão ocorrer alguns eventos. O tribunal de Cristo e as bodas do cordeiro. Então, por que a gente sabe isso? Quando a igreja volta com Jesus no fim da tribulação, ela já está glorificada. Já está adornada. Então, ela já passou pelo tribunal de Cristo, para receber o galardão, e já deu início às bodas do cordeiro, porque a noiva já está vestida, já está adornada, já está pronta para o casamento. Isso mostra que tem que haver um intervalo de tempo entre o arrebatamento e a segunda vinda, para que nesse intervalo esses eventos ocorram. O tribunal de Cristo e as bodas do cordeiro, porque os dois serão realizados no céu, só participará a igreja, e eles têm que ser depois do arrebatamento e antes da segunda vinda. Então, para que esses eventos possam se cumprir, tem que haver um intervalo de tempo. Aí isso também serviria um pouquinho para o arrebatamento mesmo. Mas o arrebatamento pré-tribulacionista se encaixa melhor, eu vou explicar daqui a pouquinho um dos motivos. E também, o último argumento que eu coloquei aqui, é o silêncio do apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, a respeito de dizer que a igreja passaria pela tribulação. Porque aqui nós precisamos entender primeiro que a palavra tribulação é usada com dois sentidos na Bíblia. Existe o sentido comum, que significa as aflições cotidianas da vida do crente, geralmente no plural. Então, por exemplo, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações. Quando é usada assim no plural, ela está em sentido comum. Não significa o período tribunacional do futuro, significa as aflições e dificuldades comuns da vida do crente. Agora, quando ela está no singular, a tribulação é um sentido técnico. ela se refere ao período futuro onde a ira de Deus será derramada. Então, quando Paulo fala nas cartas da igreja enfrentar a tribulação, ele sempre está usando no sentido comum, se referindo às dificuldades e provações da própria vida do crente, a vida cotidiana que todos nós sofremos. Ele não fala nenhuma vez sobre tribulação no sentido técnico da igreja enfrentar a tribulação, o período tribunacional. Tá? Então, esses são alguns argumentos a respeito das diferentes teorias, a respeito de quando será o arrebatamento. A que eu creio e defendo no livro é essa, o arrebatamento pré-tribunacionista. E existe uma outra, que é a pior de todas, é o arrebatamento parcial. Talvez até você já tenha ouvido falar isso de uma forma implícita. Já ouviu aquela história assim? Irmão, fica firme, se mantém em santidade, senão quando Jesus vir você vai ficar. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Aí, qual que é a questão disso? Nós temos que entender a igreja como o corpo de Cristo na Terra. A igreja espiritual. O conjunto de todos aqueles que são salvos em Cristo. Tantos que já morreram, quantos ainda vivos. O problema das pessoas com essa teoria é que elas não conseguem entender a diferença entre igreja, organização humana, denominação, placa, com a igreja espiritual da Terra, o corpo de Cristo. É lógico que haverá uma série de membros de igrejas que não serão arrebatados. Mas isso é porque, de fato, eles nunca foram igreja. Eles nunca foram salvos em Cristo. Eles não foram regenerados pelo Espírito Santo. O próprio Jesus falou que em toda a era da igreja haverá o trigo e o joio. O joio crescendo junto com o trigo. Então, o joio são esses falsos cristãos que parecem cristãos, mas não são. E estão em todas as igrejas. Estes são os que não serão arrebatados. Mas espiritualmente falando, eles não são igreja. Mas o que o arrebatamento parcial ensina? Que dentre todos os cristãos, igreja espiritual, salvos em Cristo, só seriam arrebatados aqueles mais santificados. Aquele que tem uma vida de extrema... Como é que eu posso dizer assim? Uma vida quase que... Isso, bastante consagrada nesse sentido, mas eu queria enfatizar mais a parte de realização de obras. Tem um nome isso. Não é sectar em algum certo sentido, mas tem aquela pessoa que procura se isolar de tudo, não se mistura com nada, faz, por exemplo, frequentemente jejuns, e tenta se consagrar em diversos sentidos, assim, com esforços humanos. Então, esses cristãos mais santificados, segundo esse ponto de vista, receberiam o prêmio de ser arrebatados, mas eles são só um pedaço da igreja. Perceba que eu botei aqui a igreja rachada. Só subiu um pedaço da igreja. Agora, aqueles cristãos mais relaxados, poderia chamar de crentes carnais, carnais, eles vão ficar. Vão ficar para sofrer a tribulação aqui na terra, porque ninguém mandou ser relaxado. É mais ou menos essa a teoria. E aí, a igreja... Jesus ia ficar no céu só com um pedaço da igreja, e eles entendem que o arrebatamento seria uma espécie de prêmio, de galardão daqueles que se esforçaram mais. E o resto ia ficar aqui na terra para sofrer a tribulação. Então, quais os problemas disso? Se encaixa com aquilo que eu falei lá no começo. A igreja vai chegar no céu faltando um braço? Faltando um braço, uma perna desfigurada, deformada? O edifício do qual Pedro falou que cada um de nós é uma pedra viva vai chegar lá sem telhado? Telhado faltando, vai chegar sem banheiro? Banheiro faltando, cômodo faltando? Não, irmãos. A igreja espiritual é uma só. Não existe meia igreja. Então, nós seremos arrebatados é uma consequência de sermos salvos. Tudo isso é a graça de Deus se manifestando. É por meio da graça. Ninguém merece ser arrebatado. Da mesma forma que ninguém merece ser salvo. Tudo isso é pela graça. Então, ser arrebatado é consequência de ser salvo. Não de um esforço próprio. Se dependesse de alguém merecer ser salvo, merecer ser arrebatado, todo mundo ia ficar. Mas alguns grupos entendem isso, que o crente deve ter esse esforço especial, buscar ser um crente de elite, digamos assim, para poder ser arrebatado. Porque se ele ficar no nível mediano, ele vai ficar na terra. Então, esse argumento, além de ter as diversas contradições que os outros também têm, ele tem esse problema a mais. A noiva vai chegar no céu faltando um pedaço. Jesus vai casar com meia noiva. Tá?